A atividade econômica diferenciada que tem produzido, pelo seu aspecto cultural, quando a gente fala no dia do vinho, nós estamos falando, claro, de uma atividade importante na valorização do trabalho, na valorização do empreendimento, mas estamos falando na valorização cultural. E Pinto Bandeira se situa dentro desse contexto, o contexto cultural é muito importante. O nosso governo tem compromisso com essa atividade, nós temos feito um debate permanente com as lideranças representativas do Estado.